Mas vale a pena assistir, é a maior festa do gênero em todo o mundo. Assista pela Rede Bandeirantes, uma noite nos mares do sul, próximo sábado a partir das 11 horas da noite. Essa garotada que vem vindo aí, é garotada que está agradando. Eles começaram assim como quem não quer nada. Olha aqui os meninos aqui, vamos focar, os abelhudos, vamos aplaudir os abelhudos? Olha aqui, eles são da som livre e tem música gostosa, tem mensagem muito gostosa para todos nós. Os abelhudos! Temos de pensar que na hora do jantar, olho pro meu prato e o bife já foi bom, bom, bom da cara preta. Que a coxinha da galinha tá na empadinha, que o siri saiu da tocha e virou casquinha. Oh, o que será do siri? Oh, professora, um, dois, três e já! Tem tanta gente no mundo e cada vez nasce mais, mais, muito mais. Como vamos nos alimentar sem matar os animais? Oh, professora, um, dois, três e já! Me fale claro comigo, quero saber de tudo, de todos os planos. Pra viver na boa, como seres humanos. Eu daqui não saio e daqui ninguém me tira. Me fale a verdade que eu não quero mais mentira. Oh, vamos parar de mentir. Corta essa de mistério, não tenha vergonha. E me conte tudo do bebê e da sergonha. Oh, que eu já não sou mais guri. Oh, professora, um, dois, três e já! Esse planeta é uma bola, esse me dá mais de contato, um truque e uma cola. Que eu prometo, este ano não se dá na bola. Eu já cresci e tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, outro. Sou muito esperto e é coito. Eu já sou doido, 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 muito doido. Não espere pra contar quando eu estiver de doido. Eu queria saber o que é, o que é. Que eu vi na TV Que dizia que o mundo não é um rinquedo Que tem um segredo Que eu não sei dizer Não é cabra cega Não é pique esconde Nem amarelinha Não é um rinquedo E tem um segredo Que eu quero saber Que eu quero saber Vai me explicar direitinho O que gente grande Sende muito bem Como pode uma bomba Escudida dentro de um trem Vai me explicar direitinho O que gente grande Sende muito bem Como pode uma criança Um pobre de maré Desistir sem ninguém Que qual é o nome Do dono da terra Inventor do céu e do mar Pega o telefone Liga pra esse homem Descria pra ele Descria pra ele Que eu quero saber Que eu quero saber Que eu quero saber Que eu quero saber Descria pra ele Que eu quero saber Que eu quero saber Que eu quero saber Que eu quero saber Excelente esses garotos Que acompanham o conjunto Abelhudo Muito bom Olha aqui Eu já Quando eu apresentei Esses meninos aqui Da outra vez Eu já dizia Que tá aí o tipo de música Gostosa Adequada A qualquer faixa de idade E que a garotada Assimila Tá todo mundo cantando A primeira apresentação dele É Adriano o Vegetariano E agora foi O dono da terra Dona da terra É isso aí Vamos aplaudir O dono da terra E o Adriano Abelhudo